Olá, eu sou o psicanalista Fermino Neto e gostaria de dizer para você o quanto é importante num momento da vida você parar e pensar em conhecer melhor a si mesmo, a se entender melhor, a se relacionar melhor com você. Faça isso que você vai ver quanto que o mundo vai melhorar, esse mundo em que você vive que às vezes parece tão difícil, fica bem mais fácil quando você entende a si mesmo. E um dos métodos mais eficazes para você conseguir conhecer melhor a si mesmo é conhecer também direitinho, de uma maneira profunda, de uma maneira bem pessoal a história da sua família, dos seus antepassados, aí você vai entender de onde você veio, por que você é assim, por que você deixa de ser assim. Constelação familiar pode ajudar muito você em tudo.